Criar polêmica nas mídias sociais pode ser uma estratégia eficaz para aumentar engajamento? Verdade. Acho que o Modestone foi um pouco disso, mas eu acho que tem que ter alguns cuidados. Acho que se você faz de uma maneira consciente, medindo também o efeito disso, positivo e negativo, acho que por que não? Acho que chamar a atenção é a máxima. A polêmica é aquela coisa da linha tênis, você não está ferindo a moral, não estamos falando disso, mas a galera está saindo, está chorando e tem gente comemorando, gerou mais boca a boca. Certamente isso fez muita diferença nas ações para o awareness de marca. Perfeito. Eu acho que só tem um ponto, antes de ingressar nesse turno, eu sei que você entrevistou o Rafa aqui, o Rafa Velar, a gente era sócio em um dado momento, e ele é muito sobre creators, ele tem uma vertente muito grande, principalmente agora para o Brand Lovers. E a gente estava analisando sobre o papel que ficou muito famoso do sertanejo do ano passado, que arrumava confusão com a Anitta, por exemplo, para poder se ressaltar ou ser mais mencionado. Eu acho que esse tipo de polêmica, aí eu sou contra, eu acho que é esse, é um mito, eu acho que no curto espaço de tempo isso não se sustenta. Mas se você hoje pode fazer algo onde você consiga chamar um pouco mais a atenção e depois entregar um pouco uma proposta de valor condescente, acho que a gente pode fazer. Não, ali foi super conduzente com o programa, não foi polêmica pela polêmica, só para ganhar alguns minutos de fama.